Eu sou Paula Nias, historiadora, escritora, arte brincante do território de identidade do recôncavo da Bahia e eu trago o conto pra Kirimuri. Conta-se a lenda que uma ave de asas brancas, grandes e esplendorosas, partiu do centro do universo em busca de um paraíso para pousar. Depois de muitos dias e muitas noites voando e muito cansada, encontrou o litoral e adormeceu. De manhã, quando acordou, percebeu que onde suas imensas asas tinham batido, um imenso buraco tinha se formado. Suas asas tinham se transformado em praias e onde seu coração bateu no chão, um imenso buraco se formou, que foi invadido por águas salgadas, se transformando em 56 ilhas batizadas de Bahia de Todos os Santos, em Tupi-Kiri-Murei, Paraguaçu. Muitos e muitos e muitos anos se passaram e na tribo Tupi-Nambá nasceria a filha do cacique Itaparica, uma bela criança que seria batizada de Paraguaçu. Reza a lenda que esta menina cresceria, se transformaria em uma bela jovem, que mais tarde se casaria com o náufrago, Diogo Álvares Corrêa, o deus do fogo, Caramuro. Paraguaçu adorava se banhar nas águas do mar. Certo dia, ela foi tomar um banho na praia, que estava cheia de água viva, que queimou as costas da bela princesa Tupi-Nambá. Seu pai, Itaparica, muito preocupado com a filha, logo chamou o pajé da tribo, Tabajara, para lhe curar as queimaduras da bela princesa. Tabajara iria lhe recitar um banho num lago no litoral. Que ela tomasse banho, aquelas águas de baixas temperaturas, para aliviar a queimadura da água viva. Assim nasceria a lenda do São Rizal, na ilha de Itaparica, na praia de Berlink. Você conhece a ilha de Itaparica? Conhece a praia de Berlink e já foi ao São Rizal? Você sabia que a ilha de Itaparica é a única ilha das Américas que possui fonte de águas hidrominerais? Pois é, essa riqueza só se vê na Bahia. Esse conto vai estar presente no lançamento do Conto da Revolução de Fadas, pela editora Curugito, estreará na Bienal do Livro, em Pernambuco. Abertura Curugito, estreará na Bienal do Livro, em Pernambuco.